Jogou na sua casa De espelho no portão Coração amado Nunca vi solidão Juro que ao repetir Falta você perdoar Não aguento essa sombra Esse amor vai me matar Eu passarei o que for Querendo voltar pro fim Na escuridão da noite Sem longe o cheiro de carinho Eu já procurei amigo Os braços de outra pessoa Esse não está aqui Se você é uma pessoa Se você é uma pessoa Tchau, tchau.